Epa! Vamos lá, Didi! Você brilha no sol da meia-noite Como brilham cristais e pessoas, força estranha Estrelua, você estrela guia Maravilha, segui sua trilha, beijo de aranha Esse sol que ilumina teu rosto, provoca ciúme e paixão É a fonte maior de desejo pro meu coração Não me deixe parado te olhando a noite inteirinha Eu te quero e nos braços, menina, seja só minha Vem comigo, vamos dançar Hoje é festa, estamos no ar Vem comigo, vamos dançar Hoje é festa, estamos no ar Vem comigo, vamos dançar Estrelua, você estrela guia Maravilha, segui sua trilha, beijo de aranha